Música Não acreditei quando eu anunciaram o meu nome como vencedora do título de Misa Amapá 2016. Música Meu nome é Joely Teixeira, tenho 24 anos e representei o município de Macapá no concurso Misa Amapá Biemonte 2016. Música Nunca havia desfilado na vida. O mundo da passarela, o mundo Misa, é novo para mim. Nunca tinha feito um ensaio fotográfico, mas eu entrei no concurso porque eu me imaginava nas passarelas, mas eu não acreditava no meu potencial. E a minha família, principalmente a minha mãe e meus amigos acreditavam. Então eu dei essa oportunidade para mim e para eles de provar que eu conseguiria. Música Eu tenho origem indígena da minha tataravó por parte de mãe e trago esses traços por causa dela e da família da minha avó. E misturou branco com índio e saiu essa pessoa aqui. Música Eu amo cozinhar. Eu vivo pesquisando receitas na internet e tento experimentá-las. Faço em casa, na casa de dia de amigos. Tanto é que quando a gente faz reunião com amigos, é sempre eu que cozinho. Música Nos finais de semana eu sempre pego a minha bicicleta. Finalzinho da tarde para aproveitar o pôr do sol na orla de Macapá, que é uma paisagem belíssima. E a orla fica ao lado da fortaleza do São José. Então é o cenário perfeito. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma